Música Radão! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Radão! Radão! E você morar, morrer, esconde em um santo A sua mão, a sua mão, a sua mão, a sua mão E eu, e eu, e eu, e eu A bola de uma terra, você vê o meu A minha irmã, eu, e eu, e eu, e eu E aí, parceira, a sua irmã, você não vai E eu, e eu, e eu A bola de uma terra, eu, e eu, e eu